Bom, né? Senhores conselheiros, senhores conselheiros-presidentes, senhor procurador, doutor Biratã, senhoras secretárias, senhores advogados aqui presentes, um bom dia para todos. Existe inicialmente que eu, Francisca Marta de Souza, investida na função de presidente do Conselho de Recursos Tributários deste órgão de julgamento, CONAT, conduzirei na forma regimental esta sessão de julgamento por videoconferência. Importante informar que as sessões de julgamento não presencial por meio de videoconferência encontram amparo legal nas portarias 158-2020, 145-2017 do nosso regimento interno e 384-2020. A modalidade então implementada por este órgão de julgamento resguarda todas as garantias constitucionais das partes no processo administrativo fiscal. Antes de mencionar, é importante frisar que nessa sessão analisaremos os partes com o recurso denominado recurso extraordinário, de que trata o artigo 103.2 da lei 15.614, que encontra-se quando do caso de divergência entre a resolução recorrida e outras da mesma câmara de julgamento ou mesmo da câmara superior, quando tiverem apreciado matérias semelhantes. Para início propriamente dos trabalhos, solicita a secretária Ana Paula e averigüe a existência do coro regimental para fins de instalação da presente sessão, identificando os conselheiros que compõem este conselho. Ana Paula, por favor. Pois não, presidente. Estão presentes hoje para a sexta sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da Câmara Superior, a excelentíssima senhora presidente da Câmara Superior e do Conselho de Recursos Tributários, doutora Francisca Marta de Souza. Presentes o primeiro vice-presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto e o segundo vice-presidente, doutor Francisco José de Oliveira Silva. Os conselheiros-presidentes, doutor Francisco Wellington Ávila Pereira e doutor José Augusto Teixeira. O representante da adulta Procuradoria-Geral do Estado, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Presentes os conselheiros Maria Alineide Silva e Souza, Mônica Maria Castelo, Lúcio Flávio Alves, José Willem Falcão de Souza, Ivete Maurício de Lima e Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Ainda presentes os conselheiros Felipe Augusto Araújo Muniz, Ricardo Valente Filho, Micael Pinheiro de Oliveira, Felipe Pinho da Costa Leitão, Pedro Jorge Medeiros e Francileite Cavalcante Furtado Remigio. Secretariando os trabalhos da Câmara Superior, eu, Ana Paula Figueiredo Porto. Também presentes os representantes legais das empresas que estão em pauta para julgamento hoje, doutor Gustavo Bevilacqua, doutora Letícia Vasconcelos Paraíso e doutor Celso Ferreira da Cruz. É só, presidente. Ok, renovo aqui as minhas boas-vindas aos advogados das partes aqui presentes. Então, verificado o coro regimental, dou oficialmente por aberta a presente sessão e passo à ordem do dia. Indaga a secretária, se dentro das resoluções que foram disponibilizadas aos conselheiros, para apreciação, se foi recebida alguma sugestão, correção ou alteração nas mesmas. Presidente, não recebi resoluções para homologação hoje. Ok. Nós temos uma ata que poderá ser lida após a sessão, ok, secretária? Bom, então continuemos nossa sessão com o julgamento dos processos pautados, anunciando assim o primeiro processo da pauta. Processo de Recurso Extraordinário 1137-2017, alto de infração 2016-26-135. Recorrente Marisol Vestuário S.A., recorrido Estado do Ceará. É o julgado recorrida da segunda Câmara, corporificada na resolução 173-2017. Presidente, a senhora está sem som, presidente. Ok, obrigada. Irei repetir aqui desde o início, né? O primeiro processo da pauta, processo de recurso extraordinário 1137-2017, alto de infração 2016-26-135. Recorrente Marisol Vestuário S.A., recorrido Estado do Ceará. A resolução recorrida é da segunda Câmara, corporificada na resolução 173-2019, que ali pugnou pela procedência. A paradigma 55-2018 da Câmara Superior, que então decidiu pela parcial procedência. Conosco aqui o representante da Procuradoria, doutor Biratã Ferreira, e o representante da parte, doutor Gustavo, doutora Letícia. Relator conselheiro, doutor Pedro Jorge, aqui já passo a palavra para o seu relato. Doutor Pedro Jorge, com a palavra para o seu relato. Bom dia a todos, bom dia a nossa presidente doutora Marta, aos dígnios conselheiros, aos presidentes aí das câmaras, doutor Biratã, aqui presente, e aos advogados presentes aqui também. Esse alto de infração, como já foi dito aí pela presidente, a recorrente é Marisol Vestuário S.A. E a presente demanda consiste em alto de infração lavrado para cobrança de ICMS e multa, sobre a conduta descrita dessa forma. O crédito indevido, assim considerado, todo aquele escriturado na conta gráfica do ICMS, em desacordo com a legislação, ou decorrente da não realização de estorno, nos casos exigidos pela legislação. O contribuinte aproveitou indevidamente o ICMS, oriundo de aquisição de mercadoria e operações amparadas pelo diferimento do ICMS, conforme detalhamento contido nas informações complementares. O agente fiscal, segundo o agente fiscal, a empresa fez transações comerciais regularmente com outra empresa do mesmo grupo. A inscrição 063-72565-7, também beneficiada do FDI, conforme o termo de acordo do FDI-PCDM, número 387-2009, nas operações comerciais descritas. Foram observados por essa equipe de fiscalização que a empresa realmente emitiu as respectivas notas fiscais com destaque do ICMS. Por sua vez, o referido imposto é lançado a crédito na conta gráfica da empresa destinatária, ou seja, da empresa autuada. O pedido da autuação teria sido de janeiro de 2011 a julho de 2012. A penalidade aplicada foi prevista no artigo 123-3A, da lei 12-670. A autuada apresentou tempestivamente impugnação, alegando que parte do crédito tributário teria sido fulminada pela decadência, tendo em vista que a autuação apenas teria sido lavrada em dezembro de 2016. Que essa empresa faria juiz ao crédito destacado nas notas incluídas na autuação, pois seria uma operação de remessa sem consignação, as quais teria um regramento específico de destaque do ICMS, que o sócio não poderia ter sido corresponsabilizado pela autuação. Em julgamento de primeira instância, foi considerado parcial profissedência, afastando, indeferindo o mérito, afastando a exclusão da responsabilidade dos sócios, mas acatando o pedido da cadência parcial, com aplicação do artigo 150-4 do Código Tributário Nacional. Conformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário e alegou que o autoinflação não considerou o regime da não acumulatividade do lançamento, tendo o fiscal simplesmente cobrado os valores que supostamente foram creditados, sem antes ter verificado o efeito da apuração. Alegou ainda que o autoinflação seria improcedente, pois a legislação exigiria o destaque do ICMS nas operações de remessa, em consignação, que uma vez chacada, a empresa teria direito ao crédito e imposto correspondente. Ao ser apreciado na segunda instância, pela segunda Câmara de Recursos Tributários, o processo foi julgado procedente, que é justamente a resolução 173-2019. Agora, eu vou ler aqui, só em mentazinha, ICMS, crédito devido. Destaque do ICMS é uma operação de ferida, operações entre beneficiários de FDI e possibilidade de aproveitamento de crédito. Para eliminar a decadência parcial do meio de novembro de 2011, consteu no artigo 150-4, não foi acolhida. Foi acolhida nos termos do 1731. Mas isso aí deu empate, foi decidido pela presidente. Operações de remessa de mercadoria em consignação entre as empresas do mesmo grupo econômico, ambas com benefícios fiscais previstos na legislação. Operações alcançadas pelo Instituto de Ferimento nos termos do artigo 13 do regulamento do ICMS. Não havendo possibilidade de escrituração do crédito fiscal na destinatária, posto não haver tributação nas operações tais quais os objetos de autuação. Verdação do destaque do imposto nos termos do artigo 132, parágrafo do regulamento. O artigo 684 do regulamento exige destaque do ICMS na operação de remessa em consignação somente quando devido, o qual nas situações a autuação se evidencia. Eu não destaque do imposto dado às alunias e operações será alcançado pelo deferimento. Realização do deferimento de débitos referente à venda de mercadoria adquirida terceira em violação do previsto. Crédito indevido também por violação de ferimento de previsto na legislação do FDI e não realização do estorno de crédito quanto das vendas e de mercadoria adquirida terceira. Dispositivo infringido no artigo 57, 65 e 132, parágrafo segundo do regulamento. Penalidade do artigo 123, 3A da lei 12.670. O reexame necessário coincido e provido, recurso ordinário não conhecido e não provido, autoinflação procedente. O contribuinte apresentou o recurso extraordinário em tela, né? Apontando a divergência entre a decisão recorrida e a resolução 55 de 2018 da Câmara Superior, onde restou decidido pela aplicação do prazo decadencial conforme o artigo 150, parágrafo 4 do CTN, enquanto no caso de análise teria sido aplicada a contagem do artigo 1731. Vamos analisar a admissibilidade do recurso oficial, extraordinário. A excelentíssima presidência do CONAT, através do despacho 88-2020, verificou a existência de divergência em relação à contagem do prazo prescricional e definiu o presente recurso extraordinário. Então, presidente, é isso, em poucas palavras, o relato do processo. A questão aí é só uma questão do prazo decadencial do 150, parágrafo 4, que já foi diversas vezes aqui tratado e decidido nessa Câmara Superior. Ok, então, feito aqui o relato, pelo nosso relator Pedro Jorge, passa então a palavra ao representante da procuradoria, doutor Biratão, para a sua manifestação. Bom dia a todos, senhora presidente, vice-presidentes aí que estão quase parte da sessão, senhores conselheiros, advogados, né, a nossa querida secretária, Ana Paula, enfim, todos aqui presentes, que estamos aqui, digamos assim, nessa luta, né, nessa luta ferrenha pelo bem-estar também psíquico, mental, que realmente é uma situação que a gente está vivenciando bem delicada, mas vamos vencer isso aí, se Deus quiser. E é um prazer grande estar vendo vocês aqui, porque assim, a gente participa de sessão na segunda Câmara, com a parte dos conselheiros, né, e aqui a gente tem um leque maior, poder rever aqui, né, aqueles colegas que a gente via no dia a dia, nos corredores, né, o doutor Pedro Jorge, que a gente ia tomar um cafezinho ali, né, perto ali, ali do cafezinho, da dona Márcia, enfim, é uma satisfação muito grande. Bom, em relação ao processo, nós temos, na verdade, uma matéria que eu creio que os senhores já têm um posicionamento firmado, que é a questão da decadência em relação ao crédito indevido. Então, assim, basicamente eu vou registrar o posicionamento da procuradoria, talvez a matéria não seja alvo de grandes debates, até porque, embora eu não tenha participado de todas as sessões, a gente tem dividido entre os procuradores, mas, de qualquer forma, eu creio que essa matéria aqui já deve ter vindo outras vezes, cada um formando, assim, seu convencimento. Bom, como bem explicitado aí pelo Conselheiro Relator, doutor Pedro Jorge, trata-se de crédito indevido, aí um aproveitamento do CMS diferido, e aí, nesse ponto, não há nenhum questionamento em relação ao recurso, já que o recurso, ele não está aqui, não está em discussão se o crédito é devido ou não, ou seja, essa parte aí do recurso realmente não se analisa, e sim, então, somente ao aspecto referente ao prazo decadencial relacionado ao crédito indevido, né? E nesse ponto, registrando que o nosso posicionamento tem sido já há bastante tempo, pela aplicação do 1731, e em combinação com o artigo 149 cap, inciso 5 e 6 do CTN, tendo em vista que, se o crédito indevido, ele ocasionou supressão de imposto a ser recolhido, é de evidência que esse imposto suprimido não fora suscetível de homologação. Então, como se falar de homologação de um imposto não recolhido? A gente sabe o posicionamento contrário, a tese contrária, mas esse continua a ser o nosso posicionamento. Então, assim, sem mais delongas, né? Tendo em vista que a matéria aqui, ela já tem seu curso aqui, já bem delineado, senhora presidente, eu encerro aqui a minha manifestação, é, no sentido de manutenção da decisão recorrida. Obrigado. Ok, ouvimos o nosso procurador, vamos agora ouvir os representantes da parte, cujo tempo fica dividido entre o doutor Gustavo e doutora Letícia. Doutor Gustavo, com a palavra. Exato, bom dia, reitero pela milésima vez a satisfação em ver os todos bem, e vou reiterar, tantas vezes a gente estiver nessa pandemia, né? E a gente se rever e todo mundo estiver bem. Então, o caso realmente é uma aplicação de entendimento que eu acho que já está bem consolidada em cada um, né? O seu próprio entendimento, realmente sobre a decadência. Queria só atentar, assim, questões fáticas aqui, em passando aqui rapidamente. A questão realmente do processo, ele se trata de crédito indevido. O período da infração, ele é de novembro de 2011, dezembro de 2011, junho e julho de 2012. Então, a nossa inconformidade, ela se refere ao período de novembro de 2011 apenas, então é uma decadência parcial do alto, porque a ciência do alto de infração, ela se deu apenas em 2016, em dezembro de 2016. Então, até novembro de 2011, estaria atingida pela decadência. A ciência do alto de infração, ela está nas folhas 13, então fica claro lá que foi em dezembro de 2016. No período teve recolhimento, teve declaração, então, por esses motivos, né? Entendemos que realmente aplica-se ao caso o 150 parágrafo 4º. E, basicamente, são essas as razões da nossa inconformidade. E a gente roga para que seja mantida a jurisprudência que vem sendo mais vencedora aqui na Câmara Superior. Muito obrigado a todos. Senhora, senhora presidente? Doutor Virata. É só um aspecto que eu esqueci, mas é breve. É só para indagar o relator, em relação a se nesse período houve saldo credor, devedor, porque para aqueles que entendem que a empresa seria suficiente ter recolhido no período algum valor, então, assim, seria importante, nesse aspecto, essa verificação. Só isso mesmo, presidente. Obrigado. Até... Presidente, posso só fazer um esclarecimento, Fátima? Pode não, doutor. A gente protocolou ontem, viu, doutor Virata? A gente sentiu essa falha nossa em relação à apuração e o recolhimento do DAE, mas a gente protocolou isso ontem. Eu não sei se já está disponível, mas a gente tem os memoriais também, nos memoriais isso consta. Os memoriais a gente pode também disponibilizar, a gente disponibilizou, acho, para alguns conselheiros, mas tem um saldo devedor de R$ 12.900, que foi recolhido através do DAE, R$ 12.900. Ok, os conselheiros na fazenda que aí estiverem, que têm acesso ao sistema, podem, inclusive, fazer essa verificação, né? Enquanto isso, nós podemos passar os debates, e o conselheiro relator vai também dando uma verificada aí pelos autos. E todos os conselheiros, na realidade. Então, vamos aqui iniciar os debates, o processo. Inicialmente. Presidente, bom dia. Bom dia, doutor Lúcio. Bom dia, doutor Gratão. Bom dia, doutor Gustavo, doutor Latina. Presidente, como bem disse, doutor Gratão, essa matéria já é constante aqui na Cava Superior, e as decisões que têm sido de maioria, né? No sentido, realmente, de aplicar no crédito indevido, aplicar o artigo 150 para a Ficuá. E é até interessante o que citar, você vê como o direito tem sua vista. Porque o próprio argumento utilizado, né? Na resolução, no sentido de que o crédito indevido vai ter uma situação do ICMS... Doutor Lúcio, só um segundo. Presidente, né? Pronto. Pronto. Como o direito é interessante, o próprio argumento que é utilizado na resolução, né? Com todo respeito, né? Está discutindo aqui a tese, não está fazendo nenhuma crítica à resolução, né? Não é o meu feitio. Apenas para argumentar que o próprio argumento utilizado pela resolução, e que o crédito indevido é ocasionando uma supressão do imposto a ser recolhido, e que a vendencia é certa que o imposto suprido não for homologado, por isso que aplica o 173.1. Justamente é utilizado, tem uma decisão recente do STJ, utilizando justamente esse argumento, dizendo que é o seguinte, como o ICMS é um imposto que tem como base o princípio da não pela atividade, né? Na hora que você se acredita, você está reduzindo o imposto a ser pago. Então, até essa questão que foi colocada aí, quando o alto foi lavrado, cobrou no imposto, e multa, aquela multa, certificada no artigo 123.2a, que é a multa cheia, sem atenuante, já pressupõe que realmente houve débito do imposto, né? Houve um aproveitamento, então, né? É necessário até a questão, na minha visão, olhar se é realmente o pagamento ou não. Então, esse argumento é justamente utilizado pelo STJ, dizendo que o crédito indevido ocasiona um recolhimento a menor. Como o recolhimento a menor já é pacífico, e que se aplica, no caso, o artigo 150 para o 4, então, esse é o entendimento que é uma decisão recente, né? E já depois da suma 555 do STJ, que continuam a aplicar a questão dos precedentes. Então, presidente, eu acho que a matéria é bem discutida, é com todo respeito à posição contrária, mas esse é o entendimento dessa Câmara Superior, até o momento, pela sua composição majoritária. Só isso, senhora presidenta. Algum outro conselheiro deseja manifestar? Nenhum. Então, a matéria me parece bem pacífica. Nenhum outro amor agora ao debate, então, posso passar o processo para votação? Ok. Então, votação. Dona Paula, por favor, me ajudando aí na votação. Doutor Pedro Jorge. Ô, presidente. Pois não, Pedro Jorge. Basta o quê? Dizer que é a favor do 150 para o 4? 50 ou 173. Recorrendo. E dou o paradigma. Pronto. Então, vou pela paradigma, 150, parágrafo 4. 150, parágrafo 4. É melhor. Doutor Felipe Pinho. Com o relator, presidente. Com o relator. 150, parágrafo 4. Felipe Muniz. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Willem. Acompanhe o voto do relator, senhor presidente. Doutor Lúcio. Com o relator, senhora presidente. Doutor Ivete. Com o relator. Doutora Tereza. Com o relator, presidente. Doutora Mônica. Com a recorrida. Com a recorrida. 73, né? Doutora Elinede. Com a recorrida. Com a recorrida. Doutor Micael. Doutor presidente. Eu não ouvi. Doutor Micael, para o seu voto. Com o relator, presidente. Com o relator, desculpe. Doutor Ricardo Valente. Doutor Ricardo. Seu voto. Seu voto. Com o relator, presidente. Quem está dando um probleminha aqui no meu microfone. Aqui também. Está bem ruim. Ok. Então, doutora Francileide aqui, por Lênin. Foi, Francileide? Foi. Estava aqui só, mas aí... Perdido, pelo amor de Deus. Eu vou... Fique calma que não é o Felipe Muniz. Depois do Felipe Muniz. São dois Filipes, né? O Felipe Muniz e o Felipe Pinho. Eu sou depois do Felipe Muniz. Mas, como você passou, eu deixei. Eu vou manifestar tudo na aula. Com o relator. Com o relator. Ok. Apuração aqui, Ana Paula. Parcial procedente, presidente. Aplicação de 150 para 4º, você tem. Com o relator. Paradigo, né? Ok. Então, a decisão, urge destacar que o recurso interposto já foi admitido pela Presidência, com a competência que ele foi conferida pelo artigo 5º, 2 da Lei 15.614, barra 2014, vez que atendidos os requisitos de admissibilidade ali disposto. E a Câmara Superior do Conselho de Recurso Tributário, deliberando sobre o recurso, então, em julgamento, decide, por maioria de voto, é acatar a decisão para a dívida, aplicando, assim, ao caso, o artigo 150, parágrafo 4. Tudo nos termos do voto do conselheiro relator e em desacordo com a manifestação oral do doutor representante da PGE. Secretário, por favor, fazendo menção aos votos divergentes, ok? Agradecendo aos advogados da parte e querendo, pode, sim, continuar conosco para o julgamento do processo seguinte. Nos agradecer. Senhor presidente, obrigado a todos. Tenha uma boa quarta, uma boa semana. Muito mais. Muito obrigada, gente. Boa semana, boa semana, santa, para vocês. Boa semana, gente, boa semana. Vamos lá. Continuemos, então, com o anúncio do processo de recurso extraordinário 16-23-2012, alto de infração 2012-02947, recorrente Sara Lim, Cafés do Brasil Limitada, recorrido ao estado do Ceará. O julgado recorrido é da segunda câmara, corporificada na resolução 67-2019, que decidiu pela procedência. As resoluções paradigmas, tanto da Câmara Superior como da Primeira Câmara, no sentido do retorno, a instância ACOR, no caso aqui, a Câmara, é corporificada nas resoluções 31, 5 e 41. Desculpe, 31 de 2011, 5 de 2019 e a 41 de 2018. Conosco, aqui, o doutor Celso, representante da parte, e passo a palavra, relator aqui do processo, doutor Ivete Maurício de Lima. Doutor Ivete. Bom dia a todos, bom dia, presidente, ao procurador doutor Biratão, aos representantes da parte e aos novos conselheiros, né. A autuação se refere à infração de omissão de entrada, que teve como base um levantamento de estoque, feito na empresa, feito em loco, e que essa omissão de entrada se refere à mercadorias sujeitas à substituição tributária, onde o fiscal constatou uma base de cálculo para o exercício 2009, no valor de 47.283,33 e no exercício de 2010, no valor de 58.141,04. Indica como penalidade a prevista no 123.3.A, que equivale a 30% do valor da operação, de forma que o ICMS lançado totaliza o valor de 16.371,56 e a multa de 31.627,31. A autoridade fiscal anexa como prova as folhas 20 e a 34, o levantamento quantitativo de estoque, a ficha de contagem de estoque datada em 7 de dezembro de 2010, e uma planilha de ajuste dos valores das omissões por tipo de tributação, onde ele identifica a base de cálculo de acordo com cada tributação. O sujeito passivo impugna o feito fiscal, conforme folhas 46 e 60, no qual requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da autuação por falta de clareza e insubsistência no levantamento. Ele aponta algumas incorreções e também no método, diz que o levantamento está equivocado e baseado em dados incorretos. Subsidiariamente, pede o reenquadramento da penalidade, para a prevista no artigo 126 da lei 12.670, barra 96. Também solicita perícia, com apresentação de quesitos, as folhas 60, para posteriormente, para posteriormente juntar documentos e comprovar o alegado. O julgador de primeira instância, ao analisar as questões trazidas, né, questões meritórias relacionadas a falhas no levantamento, converte o andamento do processo em pedido de perícia, para que sejam verificados erros e divergências apontadas pela defesa, e se for o caso, refazer as planilhas elaboradas pela fiscalização. E a perícia é realizada, e com base no laudo pericial, o julgador que indicou uma base de cálculo da omissão de entrada inferior ao da autuação para o exercício 2009, quer dizer que foi reduzida para o valor 34.426,85, mais superior para o 2010, aqui eu destaco que esse valor foi bem superior do que o da autuação, que é o valor de 182.425,96, o julgador decide pela procedência da autuação. Em seus fundamentos, nos fundamentos de primeira instância, o julgador, ele se volta, volta, tão somente para as questões de mérito, de forma que conclui recalculando, demonstrando o valor do crédito tributário, com base no laudo pericial, onde acata a base de cálculo da autuação indicada pela perícia, que culmina num valor global ao superior, quer dizer, uma vez que a base de cálculo de 2010 foi aumentada pela perícia, que foi constatada esse aumento, o julgador entendeu que poderia utilizar essa base de cálculo para fins de aplicação da multa. O ICMS, ele deixou da forma da autuação, mas aumentou o valor da multa para 40, que resultando num valor da autuação global, principal em multa, superior, o valor do julgamento foi superior da autuação, aumentando significativamente, uma vez que aumentou significativamente a multa relativa ao exercício 2010. No recurso ordinário, as folhas 217 e 216, o sujeito passivo pede a nulidade da decisão de primeira instância, por falta de enfrentamento das questões relativas à recapitulação da penalidade, que é o artigo 126, que ele pedia para ser enquadrado no artigo 126 da lei 12670, e outro motivo para ler o que ele justifica que levaria a nulidade da decisão de primeira instância é o vício na majoração do crédito com base no laudo pericial, fato que, a seu ver, caracteriza o cessamento ao direito de defesa. A recorrente também pede a nulidade do alto, quer dizer, ele pediu a nulidade da decisão de primeira instância e a nulidade do alto, visto que o erro na apuração da base de cálculo, ao seu ver, é insanável, não pode ser corrigido numa perícia, pois implica em novo lançamento tributário, uma vez que aumenta o valor global do crédito tributário. Outra nulidade suscitada, diz respeito ao descumprimento de requisitos formais de validade, em razão da ausência do visto do supervisor ou diretor da SELO, citando aqui a norma de execução 03-2020. Pede a improcedência por vício material do lançamento, na mesma linha, já citado anteriormente, por entender que é inadmissível que haja retificação no critério da quantificação da base de cálculo, que somente pode ser sanado mediante um novo lançamento fiscal. Pede ainda a redução da penalidade, uma vez que a SELO também configura efeito confiscatório, e o reenquadramento para a penalidade prevista no artigo 126 da lei 12.670, barra 96. A célula de assessoria processual, no parecer 24 de 2019, as folhas 231 e 236, opina pelo não acatamento das nulidades suscitadas pela recorrente, confirmando a decisão, opinando que deva ser mantida a decisão de procedência, exarada em primeira instância. Entretanto, faz uma ressalva, que os valores encontrados a maior pela perícia, devam ser objeto de lançamento complementar, nos termos do artigo 100 da lei 15614-2014, e artigo 42 do decreto 32.885-2018. Submetido à apreciação da segunda Câmara, de julgamento, na décima sessão ordinária, de 22 de março, conforme decisão exarada na resolução recorrida, que é a 67 de 2019, que decidiu pela procedência da doação, por unanimidade de votos, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária, que foi reverendado pela Procuradoria Geral do Estado, na qual o conselheiro relatou, discorre sobre a preliminada inuidade do lançamento, sob o fundamento de que não houve colaboração da autuada na fase de fiscalização, e ainda que os valores arbitrados para o estoque pela perícia foram mais benéficos ao contribuinte. Também, o conselheiro relatou, consigna que não há competência para que a autoridade julgadora analise a aplicação de normas sobre o fundamento de constitucionalidade. E, ao final, demonstram o crédito tributário às folhas 244, na qual mantém a base de cálculo da autuação no valor de 47 mil para o ano de 2009, e também a base de cálculo da autuação para o exercício 2010. observando que o valor de ICMS, onde eu devo aqui fazer uma, ressaltar que, nesse valor que ele calcula, na demonstração do crédito de primeira instância, o valor de ICMS, ele está diferente do valor do ICMS da autuação, apesar da base de cálculo ser a mesma. e culmina num valor total, claro, já que mudou o ICMS, superior ao valor lançado na peça basilar. Quer dizer que o valor definido pela primeira instância foi no total de 49.594, 45, principal e multa, que é superior ao que está na peça basilar, que é 47.998,87. Cientificado da decisão em segunda instância, o autuado interpôs recurso extraordinário, as folhas 270 e 280, no qual contextualiza que a segunda câmara acatou os argumentos da recorrente de forma unânime no tocante à impossibilidade de aumentar a base de cálculo indicada pela perícia, e que essa decisão foi acompanhada pelo seu advogado. Entretanto, reclama que tanto no acordo, quer dizer, na resolução, como na ata de julgamento da tarde de 13 de maio, recebidos pela recorrente, não há qualquer menção sobre a impossibilidade de majoração da cobrança. Esclarece que o conselho, que essa câmara reconheceu o equívoco da resolução 67, após a recorrente peticionar que a decisão não estava condizente com o efetivo resultado do julgamento realizado. argumenta que mesmo que com o despacho emitido para corrigir o equívoco no crédito, e ainda a decisão para parcial procedência com a admissão do crédito, esse despacho não serviu, não se prestou para sanar os vícios constantes no referido à corda. Outro sim, pede que seja decretada a nulidade, visto que foram desprezados os principais argumentos da recorrente. O recurso extraordinário interposto foi admitido pelo despacho número 76, 2020, anexo às folhas 328 e 331, que conclui pelo nexo de identidade entre a decisão recorrida e as paradigmas, resolução de número 31, 2011, 5, 2019, da câmara superior, e a 41, 2018, da primeira câmara, as quais decidem, pelo retorno dos processos, a instância originária para novo julgamento, face à constatação de que o julgador singular ou colegiado deixou de examinar pontos da impugnação ou do recurso. No recurso extraordinário apresentado contra a resolução recorrida, a empresa aduz a nulidade da decisão formalizada na resolução 67, uma vez que foram desprezados alguns argumentos da recorrente, quais sejam, nulidade da decisão de primeira instância, em razão da ausência de análise do argumento de defesa, impossibilidade de majoração do lançamento por meio de laudo pericial elaborado pela célula de perícia, e nulidade do alto em razão da ausência de vício com a informação do supervisor da célula, diretor, conforme norma de execução 03. assim sendo, a recorrente requer a nulidade da decisão formulada na resolução 67, 2019, devendo retornar para a segunda câmara para novo julgamento. Esse é o relato, presidente. feito aqui o relato, vamos agora ouvir o nosso procurador, o Dr. Obirata. Renovando aqui o meu cumprimento a todos, senhora presidente, senhores conselheiros, secretária, advogado. Eu vou tentar aqui até ser didático porque realmente, assim, a questão aqui tem os pormenores, a gente tem que ter uma certa atenção para não se perder, embora não seja de complexidade, mas, assim, tem muitos pormenores e pode confundir um pouco os senhores conselheiros. Então, assim, como foi bem relatado e, assim, o relato também foi bem objetivo, também facilitou o entendimento, mas, assim, conforme aí, relatado, a divergência, basicamente, ela tem como cerne o fato de que a paradigma seria uma circunstância em que a decisão não teria apreciado todos os argumentos da defesa. Então, assim, teria ofendido o princípio do contraditório, da ampla defesa, ao não apreciar todos os argumentos, né? Uma fundamentação, então, ausente aí de análise. Essa é, basicamente, a questão. E aí, foi colocado isso para a nossa análise para verificar até que ponto, realmente, esse tipo de situação se configurou concretamente em relação ao presente processo ou em análise. Então, as três questões, conforme bem relatado aí, que foram suscitados no recurso extraordinário, é a nulidade da decisão de primeira instância, em razão da ausência de análise do argumento de defesa, impossibilidade de majoração do lançamento fiscal com meio de novo policial, e nulidade do alto de infração realizando a ausência de visto com a informação do supervisor da célula ou do diretor do núcleo de execução. Aí, assim, antes de mais nada, a gente tem que fazer alguns esclarecimentos aqui em relação a essa questão dos valores lançados, os valores lançados na autodifração, do julgamento de primeira instância e, posteriormente, analisado pela segunda câmara. O que a gente verifica, e isso aí também já foi bem secado pela conselheira relatora, é que o julgador de primeira instância, ele tomou uma decisão até amparado em decisões anteriores, mais antigas desse contencioso que admitiam em algumas situações a alteração até a majoração da multa, né? Tinha decisões mais antigas, eu creio que não há mais decisões com esse caráter, mas, sim, eu me lembro que antigamente algumas decisões amparavam o entendimento de que você não poderia alterar a base de cálculo do imposto, mas o reenquadramento da penalidade, caso se constatasse que a penalidade sugerida pelo agente fiscal autuante estivesse equivocada, o seu reenquadramento poderia importar numa majoração. Então, eu creio que foi com base nisso que a primeira instância tomou a decisão. Não obstante, como já disse aqui, inclusive a procuradoria também tem o entendimento que o valor do alto tem que ser se ater, ou melhor, o julgamento tem que ser até o valor do alto, tanto no que pertine ao imposto como à multa. Pois bem, essa decisão, então, veio para a análise da segunda câmara que, em acatamento ao parecer da assessoria, acatou o entendimento que, de fato, embora a perícia ela tivesse verificado na sua análise que, após submetido a uma investigação mais aprofundada de que o valor realmente era maior, mas ela se ateve aos valores constantes dos altos. Só que houve um erro material na decisão da segunda câmara quando o relator acabou na sua conclusão dizendo que confirmava a decisão singular de primeira instância. Não obstante, a gente verifica lá nos cálculos que os cálculos são diferentes do julgamento singular. E aí, houve um pedido junto à segunda câmara, junto à presidência. A presidência, com a sensibilidade que ele é peculiar, verificando que realmente tinha ocorrido um erro material, submeteu novamente à câmara que corrigiu na sua parte positiva, a questão da conclusão, no sentido de que realmente deveria ser parcialmente acolhido, mantendo nos termos dos cálculos, nos termos do lançamento. Só que a gente, hoje, verificando aqui, de fato, aqui, há um valor, aí a conselheira relatou, relatou até me, acho que ela até já mencionou sobre isso, que me parece que no imposto lá no alto está 16 mil e alguma coisa. E na resolução, não obstante a conclusão era para manter o valor do alto, se é até o valor limite do alto, me parece que no imposto ela aumentou também para 17 mil e 922. então houve aí um acréscimo aí de torno de mil reais, não sei, a relatora pode até esclarecer. Então realmente teve esse aspecto aí. Então assim, não houve, na verdade, nesse aspecto, a nosso ver, uma espécie de cessamento de defesa, mas houve sim um material que foi submetido à Câmara, que foi analisado, né, e foi corrigido na sua parte conclusiva, não acabou, a gente verifica que ficou mantido ainda esse valorzinho aí um pouco maior, que poderia, a nosso ver, até ser corrigido sem maiores necessidades do processo retornar para novo julgamento, já que, a nosso ver, esse erro material também poderia ser corrigido aqui na Câmara Superior. De qualquer forma, tem outros dois aspectos aqui, que a gente, ao analisar a decisão lá da da segunda Câmara, a gente verifica que de fato não chegaram a ser analisados, ainda que superficialmente, né, não há necessidade, digamos assim, que a decisão, ela se pronuncie de forma desauriente, né, extensiva, mas ao menos que ela aborde de forma simples e objetiva e justifique o seu afastamento. E nesse caso, a gente verificando a decisão recorrida, constatamos que de fato não há nenhuma manifestação em relação à nulidade da decisão de primeira instância, em razão da ausência de análise do argumento de defesa. Então, veja bem, aqui, não é que a gente está analisando o julgamento de segunda instância, da segunda Câmara, que deixou de analisar o argumento suscitado pelo contribuinte, que a decisão de primeira instância era nula, em razão da ausência de análise do argumento de defesa. Então, assim, se o argumento aqui também não está em análise aqui, se o argumento do contribuinte tem fundamento ou não. Até entendo que não, mas o fato é que não se encontra consignado na decisão de segunda instância, da segunda Câmara, qualquer manifestação acerca desse ponto. Então, assim, embora entenda até que não tenha ocorrido essa nulidade da decisão de primeira instância, mas não há qualquer manifestação do julgamento. Então, nesse ponto, entendo que realmente houve essa omissão. e também existe uma outra argüição aqui de nulidade, dó de fração, em razão da ausência de visto do supervisor de célula ou do diretor do núcleo de execução. Também não há qualquer manifestação da decisão da segunda Câmara em relação a essa argüição. Então, assim, concluindo, senhora presidente, senhores conselheiros, advogado aqui presente, e, no obstante, eu entendi que no aspecto da questão da majoração do lançamento fiscal por meio de laudo pericial, que é um dos argumentos que o contribuinte entende que não foi analisado, nesse aspecto, eu entendo que sim, foi analisado, entendeu-se que era possível, aliás, que essa majoração do lançamento fiscal não seria possível no sentido de aumentar o valor inicialmente lançado. que a perícia ela poderia, digamos assim, fazer uma verificação do lançamento, mas sempre se atendo ao valor do alto de infração. Então, essa questão foi analisada pela Câmara, sim. Não obstante, constar, aí depois, em virtude de uma apedição do contribuinte, no sentido de corrigir, principalmente a parte conclusiva, dispositiva da decisão, isso aí foi corrigido, não obstante, ainda se mantendo o valor aí no erro material em relação aos cálculos, que poderia, a meu ver, até ser corrigido aqui, para evitar um novo retorno à Câmara. Mas, de qualquer forma, como existem essas duas outras questões, esses dois outros argumentos aqui, que aí, assim, nós entendemos que, de fato, não foram analisados, então, eu entendo que o recurso do contribuinte, o recurso extraordinário, ele, sim, ele deve ser conhecido nesse aspecto, aliás, já foi conhecido, né, pela presidência, mas, assim, deve ser dado provimento para, de fato, anular, para que sejam analisadas essas duas outras questões que eu falei aqui, análise da anulidade de acessão de primeira instância e análise em relação da ausência de visto do supervisor, do diretor do núcleo de execução, tá? Então, assim, em geral, são essas considerações, senhora presidente, seus conselheiros. Obrigado. Ok, após ouvirmos o doutor Biratã, vamos aqui ouvir o doutor Celso Ferreira, representante da parte. Doutor Celso, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, secretários, conselheiros, procurador, o Biratã, como destacou no início do julgamento, que essa mensagem, esse julgamento encontra todo mundo bem, aí, nesse home office, ou quem está nas critérias de fazenda, bem mentalmente, fisicamente, né? E esse momento que a gente está passando não é simples. Eu serei bem rápido aqui na minha apresentação oral, bem objetivo também, inclusive, foi muito bem relatado os fatos, o procurador Biratã também já explicou bem o que está em discussão nesse caso, mas só, vou iniciar desde a autuação, só para explicar todo o caminho que esse processo teve para eu conseguir explicar o argumento de nulidade da decisão. Então, o caso, ele, inicialmente, ele é um caso de ICMS multa por conta de omissão de entradas de mercadoria sujeita da distribuição tributária, a autuação inicial é de mais ou menos 48 mil reais e lá na impugnação a empresa argumentou a inexistência dessas diferenças de entrada. Por quê? Porque teria o fiscal não feito a relação correta de códigos das mercadorias. Então, para uma mesma mercadoria, ela constava que constava em estoque, por exemplo, existia uma saída, ele considerou códigos extintos. Isso fez com que tivesse a omissão de entrada, inclusive a omissão de saída em um outro auto de infração. Existindo esse argumento, o caso foi encaminhado para a perícia, que emitiu um laudo técnico em que reduziu a diferença de entrada com relação ao ano de 2009, reduziu o ICMS de 7 mil para 5 mil e com relação ao ano de 2010, houve um aumento da base de cálculo. E por que houve esse aumento da base de cálculo? Embora no momento de relacionar os códigos, de fazer o ajuste nesses códigos que estavam equivocados, as diferenças de entrada tenham sido reduzidas drasticamente, em perícia foi identificado que o auto de infração, o agente fiscal que lavrou a auto de infração, utilizou para algumas mercadorias uma base de cálculo. E em perícia, essa base de cálculo foi alterada, ela foi aumentada, inclusive em alguns casos muito. Então, por conta disso, no laudo técnico, embora as diferenças de entrada tenham caído muito, por conta desse ajuste no valor das mercadorias que foi identificada a diferença, o caso aumentou no ano 2010. Isso foi no laudo técnico, isso em primeira instância. Por conta disso, houve esse aumento do valor do ICMS exigido da multa. Tendo em vista a decisão que manteve a cobrança majorada com relação à multa, como já foi explicado, inclusive, pelo procurador pela relatora, a empresa teve um recurso ordinário, demonstrando a impossibilidade desse aumento da exigência fiscal e também do aumento da própria base de cálculo das mercadorias, das operações que foram mantidas nos autos. O recurso ordinário, como também já explicado, teve o julgamento na segunda câmara de julgamento, ele foi, esse argumento, acolhido, porém, na primeira resolução recebida, não constou na decisão esse resultado. Foi feita a petição pedindo o ajuste, inclusive, explicando, esclarecendo que a empresa, além de solicitar a impossibilidade de aumento da exigência acima do valor que estava originalmente no alto de infração, também exigiu a impossibilidade de aumento da base de cálculo, porque na perícia fiscal, além de ter aumentado a cobrança do imposto da multa, também foi aumentada a base de cálculo das operações. Foi retornado para o julgamento, foi feito uma nota de julgamento retificada, no sentido de excluir a cobrança apenas até o limite do valor do alto de infração. Essa foi a decisão de segunda instância, ainda como já, inclusive, com o procurador Biratã, nesse despacho retificado, que buscou alterar o resultado do julgamento, a parte dispositiva, consta um valor um pouco acima ainda do valor de imposto e da multa, se considerado como o valor original, inclusive, a requer que essa parte seja retificada. Mas o que, principalmente, a requer que não foi analisada e não consta no acórdão, além da questão da novidade da decisão que não foi analisada e da unidade do alto de infração, que também não foi analisada, o argumento da recorrente no sentido de que o laudo pericial não poderia aumentar a base de cálculo das operações, também não foi analisado. O que foi acolhido foi a impossibilidade de cobrança majorada, de uma cobrança acima do valor existente no alto de infração. Agora, o aumento da base de cálculo das operações que foram mantidas, isso não foi analisado também. E por que que isso é importante? O laudo pericial, ele, como já disse inicialmente, ele reduziu bastante as omissões de entrada. Por exemplo, o caso que tinha 57 diferenças caiu para 5. Porém, em algumas mercadorias, embora tenha acontecido essa diferença, essa redução, essa exclusão dessas diferenças, ocorreu o aumento da exigência fiscal, por conta desse ajuste que foi feito na base de cálculo, até sem fundamento, porque o fiscal ele utilizou, na época do alto de infração, ele utilizou uma forma, tentou buscar ali o abertramento do valor que ele tinha identificado. Em perícia, foi buscado utilizar uma outra forma de realizar esse cálculo. dessas operações. Então, é nesse aspecto, nesse sentido, que a recorrente requer que, além da questão da unidade de decisão e do alto, que também seja acolhido o argumento de que essa impossibilidade de majoração da base de cálculo também não foi analisada pela Câmara de Julgamento, pela segunda Câmara de Julgamento, mas apenas a questão da impossibilidade de cobrança acima do valor que consta originalmente no alto de infração. Então, são essas as considerações da recorrente, a gente requer que a decisão, o acórdão recorrido seja declarado nulo para que essas questões sejam analisadas, sem prejuízo, inclusive requer que isso conste nesse acórdão, sem prejuízo do quanto já excluído do montante que foi cobrado de forma majorada e já foi excluído, essa parte deve ser mantida pois já foi analisada. Bom, são essas considerações que eu gostaria de fazer, agradeço a todos pela atenção. Bom, eu estou abiratando, desejo manifestar se não é alguma coisa, não, eu fui abrir aqui o áudio, fechei e foi o vídeo. Não, posso passar a discussão, doutor Viratão? Não, pode passar a discussão, a gente tem que ter cuidado porque, assim, quando a gente está, a gente tem que ter cuidado para não se antecipar aqui ao mérito de algumas questões, porque, assim, basicamente, eu acho que a gente tem que entender se a gente vai anular essa decisão por não ter analisado os argumentos contribuintes. Agora, ninguém pode ser chegar aqui e decidir assim, ó, a gente vai anular, mas a Câmara tem que decidir dessa forma, não é isso, a gente tem que ter cuidado porque, assim, pela forma que um advogado colocou, só, eu quero que anule, mas, olha, mas mantenha isso aqui, não, ou a gente decidir se vai anular ou não, e aí a Câmara, ela vai, com base, ela vai olhar todos esses comenores, todos os aspectos, e aí vai novamente enfrentar a questão. Era só essa observação, senhora, por ter que desligado. Exatamente por isso que eu perguntei, se o doutor Biratan queria falar, porque o escopo aqui da admissibilidade foi na questão da nulidade da decisão, tendo em vista aspectos que não foram analisados, então, a decisão fica nula, e o processo retorna para ser analisado em todos os seus aspectos, né, o que a gente entende é que, logicamente, vão analisar o processo e vão ver tudo de peculiar que já aconteceu no processo, inclusive alguns equívocos que tenha cometido, mas que nós não podemos decidir anular da decisão, mas que mantenha determinados aspectos. Me permitam, eu queria só externar esse entendimento de que o escopo do recurso extraordinário é a nulidade da decisão de segunda instância, tendo em vida a não apreciação de pontos trazidos pela parte do seu recurso ordinário. Dito isso, passo, então, agora para as discussões. Quem deseja falar inicialmente? Doutora Ivete, conselheira relatora. Uma palavra. Como bem dito pelo procurador, doutor Biratã, a questão aqui, o cerne da questão é a decisão de segunda instância deixou de apreciar alguns argumentos da parte do recurso, analisando realmente esses argumentos, o próprio doutor Biratã já constatou isso, é bem verdade que foram deixados de ser enfrentados os argumentos, o primeiro argumento seria a nulidade do julgamento de primeira instância, não, não escreveu, o conselheiro relator não mencionou nenhuma linha sobre a nulidade do julgamento de primeira instância, porque não enfrentou os argumentos trazidos, né, na sua defesa. e também esses outros dois pontos que a parte acabou de citar, que está aí no próprio recurso extraordinário, que seria a nulidade, a impossibilidade de majoração do lançamento por meio do laudo e a nulidade do autoinfração em razão da ausência do vício com a informação do supervisor. A meu ver, esses três pontos realmente deixaram de ser enfrentados na segunda câmara e que realmente caberia um retorno para novo julgamento para que fosse analisado essas questões que deixaram de ser apreciadas. Uma vez que o despacho, com relação ao valor do crédito e a decisão em si de que foi de procedência e o despacho corrigiu a parcial procedência, essa parte eu considero sanada e eu também entendi que a própria recorrente nem questiona mais porque entende que foi saneado com o despacho onde foi corrigida apesar também de ter uma falha, né, outra falha que precisaria de um novo despacho para corrigir o valor do crédito para o que está no autoinfração e com relação ao exercício 2010. Então, assim, foi saneado em parte, mas ainda teria essa outra falha. Enfim, realmente é um caso bem típico para mim que se não analisadas essas questões apontadas pela recorrente realmente caracteriza o cessamento de direito de defesa e por essa razão eu opino para que seja retornado os autos para novo julgamento na segunda câmara. Só isso. Outro conselheiro deseja manifestar? Presidente, eu acho que pela relatora o doutor Iverde colocou a questão muito bem pelo relator para entender apesar de ter o processo de ter nuances mas foi bem colocado o doutor Gratã e o doutor Celso. Eu queria só colocar que nós estamos aqui na classe para aproveitar a oportunidade que nós estamos tratando de questão de imunidade o doutor Gratã tocou num ponto que a gente às vezes é assim não chega a discutir mas eu acho que a classe peru tem essa função mas a gente podia aproveitar esse momento e discutir. a questão de às vezes do argumento um dos argumentos trazidos pela parte é a questão do visto do supervisor no alto de infração às vezes a gente tem uma discussão na terceira câmara a relevância do argumento será que esse argumento ele vai mudar em tese a questão do alto em si da decisão em si a outra questão que a gente já passou aqui na Câmara Superior a questão da multa confiscatória a gente deixa de analisar a multa confiscatória a gente já tem decisões a nossa lei já trata essa matéria mas aí o que tem prevalecido senhora presidente conselheiro doutor Viratano é o sentido da não análise de si do ponto independente da relevância do ponto que vai mudar ou não se a gente concorda ou não concorda pelo menos na minha câmara tem sido nesse sentido a gente sabe que essa questão do visto não vai alteração não vai ter alteração na formatação apesar de ter a IEM que trata dessa questão mas a gente tem tomado como base a questão da realmente o essencialmente direito de defesa o contribuinte colocou aquela questão e o julgador ele tem pelo menos a preocupação como disse a contínua relatora pelo menos colocar algumas questões não é obrigado a fazer uma dissertação mas colocar alguns pontos daquele ponto que foi tratado porque contraditório é justamente isso aí tem que contradizer o que foi dito pela parte então eu acho que nessa situação eu acho que tanto o ponto da questão do visto não foi realmente não foi tocado e a questão assim de fundo a questão da da majoração acho que o Tubiratano bem lembrou aconteceu que teve uma época que realmente tinha alguns julgadores e conselheiros que entendiam que a multa podia sim ser majorada porque estava fazendo adequação da penalidade não era a maioria mas existia uma corrente com esse pensamento mas eu acho que agora com o artigo 100 da nossa lei do CONAC isso aí ficou, né, totalmente superado, porque lá fala agravamento da exigência inicial, é o crédito como um todo, tanto a ICMS como a multa. Então, eu acho que foi bem discutido, acho que o meu pensamento é da relatora, e com o doutor Biratã também, no sentido de realmente retornar para o novo julgamento, sim, o julgamento será devolvido, o efeito é evolutivo, será analisado em todo o conjunto, de todos os argumentos trazidos pela parte. Era isso, senhora presidente. Presidente? Sou o Mikael, em seguida, doutor Augusto. Só aproveitar a fala do doutor Lúcio, trazer aqui para a Câmara Superior os debates que a gente tem que travar na questão das decisões abordarem ou não todos os pontos. Digo um exemplo, a questão do caráter confiscatório da multa. É ser disso que o Tribunal Administrativo, nós enquanto conselheiros, não podemos analisar essa questão porque trata-se de uma matéria constitucional. Perfeito? Isso aí não tem dúvidas. Entretanto, a despeito disso, não se pode deixar de não ter na decisão essa informação sobre o pretexto de que ela não vai ser analisada porque não tem caráter constitucional. Tem outro ponto, e aí acredito que o espírito da ideia da decisão é esse. É abordar os pontos que foram trazidos pelo contribuinte, respeitando o contraditório, mas informando a ele o porquê que não está sendo analisado. E não deixar de analisar e deixar de colocar na decisão pelo fato de que não pode constar ou que não pode fazer uma análise de mérito sobre aquilo. Esse é o primeiro ponto. Tem um segundo ponto, que não é trazido aqui, mas como o doutor Lúcio até trouxe as discussões, acredito que esse processo é rápido, então eu vou só colocar aqui a ideia principal, que é a questão da perícia. Muitas vezes, como a gente está falando aqui de análise de decisões, eu acredito que esse é um ponto importante. E hoje nós estamos tratando aqui de umas possíveis omissões na decisão. Então, a perícia, muitas vezes, o julgador coloca que rechaça a perícia por ser um, por ser, pelo contribuinte ter trazido pontos genéricos. E aí faz um parágrafo só daquilo e já refuta a perícia que o contribuinte traz. E, quando a gente observa, às vezes o contribuinte trouxe pontos específicos na defesa. Então, até que ponto o julgador refuta, será que eu colocando um único parágrafo dizendo que não aceito a perícia porque foram pedidos pontos genéricos? Será que isso já é uma salvaguarda para o julgador ter enfrentado aquele ponto e, por si só, a decisão está correta no sentido da análise dos pressupostos do contribuinte? Então, eu acho que isso é um desdobramento que talvez a Câmara Superior vai precisar amadurecer. A gente observa aqui que, inicialmente, teriam dois cenários. O primeiro, rebater todos os pontos que o contribuinte traz, de forma criteriosa, sob pena de ser omisso. E aí, num segundo momento, num desdobramento disso, numa evolução disso, é saber se aquele ponto que nós estamos colocando também seria suficiente ou não. E aí alguém pode fazer a discussão, pode trazer, como a gente trava lá na terceira câmara, o doutor Lúcio que nos orienta, pelo menos me orienta bastante, porque é um conselheiro muito antigo, muito inteligente, muito estudioso. Ele diz, mas aí nós vamos entrar no mérito da decisão do julgador. É verdade. Às vezes a gente pode passar por isso, entrar no mérito da decisão do julgador. Entretanto, quando tem um único parágrafo, genérico, dizendo, por exemplo, que rechaça a perícia porque são argumentos genéricos. E a gente observa que, na decisão, o contribuinte trouxe sete, oito tópicos específicos. Eu acho que essa é uma segunda discussão que a gente vai ter que travar aqui na Câmara Superior. Acredito eu, eu não sei se isso vai chegar aqui, mas eu já vi um contribuinte fazendo essa discussão da primeira para a segunda instância. E o processo estava sob a minha relatoria. Onde tinha um parágrafo lá que rechaçava a perícia, de forma genérica. E o contribuinte trouxe planilha, trouxe tópicos. Então, isso é uma evolução que a gente vai precisar, talvez, discutir. Até que ponto a decisão, para meu ver, ela não pode deixar de trazer nenhum ponto. Mas até que ponto esse rebate também, ele não precisa evoluir. É só esse gancho, presidente, que eu queria trazer aqui na Câmara Superior, para poder a gente refletir sobre isso, quando tiver oportunidade, claro. Importantes considerações, é normal, tá? Algum conselheiro ainda deseja falar especificamente do caso concreto do processo? Eu acho que o doutor Augusto. Não, presidente, eu estou satisfeito com as palavras. Obrigado. Eu já fui contemplado. Obrigado. Ok. É lógico que é super importante o que o doutor Micael e o doutor Lúcio aqui trouxeram. Eu acho que nós deveríamos ter o conselho em separado, uma reunião, para a gente conversar a respeito disso. Ultimamente, eu tenho enfrentado muito essa questão de processos que estão retornando para a primeira instância. E isso vai contra a questão da celeridade processual, mas também se contrapõe ao princípio da legalidade. Então, nós temos que estar atentos aos dois pontos. E eu acho até que é importante que a gente pudesse realmente escolher um momento, um fórum, para a gente discutir essas questões. E já iria facilitar e dar até celeridade aos próprios julgados, né? Bom, mas então, ao processo concreto, doutor Celso, doutor Celso, doutor Celso, vamos dar a palavra aqui ao doutor Celso. Posso só fazer um comentário? Pode sim, doutor Celso. A vontade. Só com relação à questão da nulidade da decisão. Inclusive, foi um ponto que foi discutido agora com relação à questão da celeridade processual. Um dos pontos de defesa apresentados pela Recoente já foi analisado pela Segunda Câmara, inclusive, da questão do artigo 100, que não é possível que seja o lançamento tributário majorado em perícia, por exemplo, em decisão de primeira ou segunda instância. Isso já foi decidido, inclusive, veio esse despacho que reduziu, alterou a exigência fiscal. Então, com relação a esse ponto, não há necessidade de voltar novamente toda a discussão para a Segunda Câmara, porque isso já foi discutido. A questão que deve ser voltada para a Segunda Câmara é só os pontos que ela não analisou, mas isso já foi, inclusive, constou no despacho retificado, constou na ato de julgamento retificado também, até por conta da celeridade que foi discutida agora. Não é um ponto que tem necessidade de ser novamente aberto para a discussão. É uma decisão já definitiva que excluiu essa cobrança majorada. Presidente, o que vai ser colocado para a votação vai ser questão da nulidade da decisão, ok? Presidente, só esclarecer o advogado, que quando volta o processo por nulidade, ele volta em total. Então, ele vai ter que ser analisado em toda a sua... Inclusive, naquelas pontos que você não concorda que um julgamento da Câmara, certo? Outro esclarecimento, a perícia, ela pode majorar o total, tá certo? A perícia pode. O julgador singular não pode, porque a perícia vai pela verdade material. Então, ela vai trazer o laudo para a coisa só. Olha, era para ter sido lançado o valor de 120, não de 100. Entretanto, o julgador singular e a Câmara, tá certo? Não pode alterar o valor em relação a isso, certo? Mas a perícia, ela tem que trazer o valor real. Ok. Só esclarecimento. Obrigado, presidente. Me parece que o processo já encontra-se maduro para ser votado, todos os esclarecimentos, a meu ver, que já foram prestados, ok? Então, eu colocando para votação e dar água lá, nós vamos colocar aqui para votação o retorno ou não do processo para a segunda instância, certo? Doutora Ivete? Conforme já exposto os fundamentos, né, eu sou pelo retorno para a segunda Câmara para novo julgamento. Doutora Tereza? Com a relatora, presidente. Doutora Mônica Castelo? Com a relatora, presidente. Doutora Alineide? Com a relatora. Doutor Micael? Com a relatora, presidente. Doutor Ricardo? Cadê o doutor Ricardo? Com a relatora, presidente. Doutor Pedro Jorge? Com a relatora, presidente. Doutor Felipe Pinho? Com a relatora, presidente. Doutor Felipe Muniz? Doutor Felipe Muniz? Acompanhe a relatora, presidente. Doutora Francilade? Com a relatora. Doutor Willem? Acompanhe a relatora. Doutor Lúcio? Relatora, presidente. E doutor Ivete já voltou, né? Ok. Então, aqui só para o avanço da decisão. Como sempre, eu destaco que o recurso interposto já foi admitido pela presidência, com a competência que lhe é conferida pelo artigo 5º 2 da lei 15.614. E a Câmara Superior do Conselho de Recurso Tributário, deliberando a respeito do recurso então em questão, decide dar o provimento no sentido de acatar a decisão paradigma trazida pela parte e retornando o processo à instância, à segunda instância, declarando a nulidade da decisão formulada na resolução recorrida, por não ter enfrentado todos os pontos ali trazidos. Decisão nos termos do voto, decisão por unanimidade de votos, e nos termos do voto da conselheira relatora, e também em consonância com a manifestação oral do representante da doutora PGE. Eis a decisão para o processo, agradecendo aqui, doutor Celso, pela sua participação nessa sessão não presencial. Obrigado a todos, ótima quarta, ótimo resto de dia para todo mundo. Ok. Senhores, aqui só em assuntos gerais eu falei que nós iríamos dar, fazer a leitura da ata, mas aqui recordando que a portaria apenas pede que a ata seja disponibilizada, como foi, e posteriormente será assinada apenas pela presidente aqui. Ok? Então não há necessidade de fazermos a leitura da ata, as correções já foram até enviadas para a secretária Ana Paula. Algum assunto geral a ser colocado? Bom, não havendo nenhum assunto geral a ser colocado nessa sessão, só tenho a desejar a todos vocês um bom feriado, uma boa Semana Santa, que todos sejam abençoados por Deus, livre dessa pandemia, deste vírus que aí está, né? E uma verdadeira Semana Santa, nesse momento que é o que todos nós estamos precisando. Um abraço fraterno para todos. Obrigado, presidente. Obrigada, feliz.